A CIDADE NO BRASIL É verdade que o teu nome é João Silva? Isto é um detetor de mentiras? Sim ou não, João? Sim, mas oh Miguel, nós fomos amigos desde a primária, então? É verdade que compraste um computador recentemente? Sim ou não, João? Sim, mas oh Miguel... Sim, mas... Mas com os teus amigos não vieste tu de férias? Oh Miguel, então eu não te disse que eu não tinha dinheiro? Não tinhas dinheiro... Oh, mas mesmo assim foste comprar um computador novo, claro, tem toda a lógica... Poupa-me João! O portátil só me custou 150€ 150€? 150€? Como assim? E funciona? Se funciona? Sim É e-mails do escritório, é papelada lá de casa, é os trabalhos do miúdo... Olha, eu até a minha sériezinha ao final do dia vejo lá no portátil... É, e daqui a dois meses deixa de ficar mal, vais ver, claro... Deixa de ficar mal qualquer pá, eles testam tudo, meu... A performance, a velocidade... Olha, eles até a bateria te substituem por uma nova... Ah, mas é... Depois pronto, se tiveres algum problema... Já sabes... Dois anos de garantia... Dois anos de garantia? Oh... E de onde é que eles vêm? São portátil de empresas que eles trocam por novos... E nem é por avarias... É... Não, pá... E mais... Como é tudo profissional... O material... É muito melhor... Olha o meu... Eu escolhi um grade A... Hã? Tá... Como novo... É... Mas podes escolher um grade B... Pega umas marcas aqui, a colar... Ou um grade C... Está um bocadinho mais ousado, mas serve perfeitamente... Oh, João... E onde é que rajaste isso? Sabes, Miguel... É recondicionada, pá... É downbeat... Recondicionada...